Só pra fazer considerações aqui, né, que a galera tá eufórica com o BAP e tal, falando aqui, até citando tua resposta, né, porra, Simões, o BAP é o pai do Simões, Simões tá... E aí eu falando por mim, tá, o Simões depois fica à vontade pra falar. Acho que essa resposta do BAP é a melhor resposta do debate, não chega a ser uma resposta, né, porque ele deveria usar como resposta, ele aproveita pra bater um pouco na situação, então, mas pra mim é o melhor trecho assim, do debate, acho que o BAP na medida possível foi quem saiu melhor nesse debate, dito isso, Bruninho, você coloca a mão no fogo pelo BAP? Não, acho que, como o Simões falou ao longo desse debate também, acho que é um cara que tem a mentalidade elitista, assim como como o Dunchi, pra caramba, Landinho e Dunchi, acho que não é gente da gente, acho que por exemplo, você vê muito quando falar, torcedor de baixa renda, automaticamente a resposta dele é falar, ah, uma camisa de segunda linha, segunda linha, segunda linha, você vê que não tem importância de, cara, eu sei que é complexo, tá gente, eu sei que é complexo, eu sei que, porra, o Flamengo precisa fazer... fazer receita e tal, então não é, porra, chegar uma camisa de 500 reais, vou botar valor promocional aqui, eu não sei como fazer, mas assim, é o que você acabou de falar, quando você quer, quando você se mostra disposto, quando você se preocupa com isso, quando você acha isso importante, ter o torcedor de baixa renda próximo ao Flamengo, desde que usando uma camisa, desde que estando no estádio, você fala abertamente sobre isso, você pontua sobre isso, não é o caso do BAP também, não é o caso do BAP, pode ser que, porra, depois ele ele faça coisa em outro sentido, né, eu venho aqui, na mesma hora faço um ponto contrário ao que eu estou falando nesse exato momento, mas assim, a verdade é que nenhum desses candidatos é um candidato que olha verdadeiro torcedor do Flamengo, assim, que eu encaro dessa forma, que é o povão, então eu acho que deveria ter alguma coisa pensada, mas assim, pensando em profissionalismo, pensando em propostas para o futebol, eu não tenho dúvida que o BAP é muito mais bem preparado do que o do Unchi, assim, mas não tenho a dúvida, nossa senhora, é muita diferença. Vou dar aqui uns meus pitaquinhos aqui, a gente vai para o Superchat, a gente começa a trocar ideia com a galera mais de perto. Cara, primeiro obrigado a ESPN, né, por liberar e a gente reagir, acho que foi maneiro, batemos 900 pessoas aqui, ainda vamos falar mais um pouquinho. Cara, eu assim, eu acho que acaba o debate com várias dúvidas, né, com várias dúvidas e uma certeza só. A certeza é que o do Unchi é, assim, é disparada a pior opção para o Flamengo, é uma opção desastrosa, tem tudo para ser, assim, cara, uma tragédia mesmo, sem proporções, o do Unchi ser presidente do Flamengo. Ficou claro, né, durante o debate aí, enfim, qualquer um que entende, porra, um por cento de Flamengo sabe que esse cara é grotesco, isso é bizarro. Cara, foi o que o Bruninho falou, porra, vocês estão aí concordando com o BAP, caralho, já falaram que preferem que o BAP ganhe, gente, isso não é sobre o BAP e muito menos uma confiança nossa foda no BAP, principalmente como pessoa, como figura, como figura única. Como chapa, eu acho que o BAP tem muitas coisas ali muito interessantes, o grupo que o BAP preparou, é basicamente o grupo que tirou o Flamengo da lama, é basicamente a mesma galera, basicamente a mesma galera. Ah, mas porra, é a mesma galera que você também bateu várias vezes pela administração no futebol, é, é, então assim, eu acho uma grande possibilidade o futebol do Flamengo ficar na mesma em termos de administração, tá? Acho que existe essa chance. Não confio no BAP para o Flamengo, o futebol, a gestão do futebol do Flamengo revolucionar. Eu confio muito mais, até pelo que ele fala, ah, mas é, porra, é eleição, então é muito fácil ficar falando, é verdade, é verdade, é muito fácil ficar falando quando você não tem a caneta e não tem a responsabilidade de fazer, de tocar o dia a dia, é verdade. Só que, porra, foi o que eu falei agora há pouco, o primeiro passo para você acertar é você, na teoria, estar certo, né? E, para mim, o BAP está completamente certo em tudo que ele falou até agora na campanha sobre o futebol do Flamengo. Só que, mesmo que o futebol do Flamengo seja mal administrado como é, hoje, a gente tem a segurança de que o grupo vai continuar administrando o clube bem, coisa que a gente não tem mais com o Landim. É isso, o BAP já falou, o faturamento do Flamengo já caiu, a dívida já aumentou. Ah, mas é, você acha que o Flamengo vai quebrar? Eu acho que pode, eu acho que pode, eu acho que pode, porque hoje, em vez de você olhar ali, porra, para trás ali do que tem na administração Landim, que ainda vai ser o Landim, o Landim será o presidente do Flamengo, só para a galera entender. O Landim seguirá o presidente do Flamengo se o Dunci ganhar. só que o Landim vai ser presidente sem o Tostes, sem o Prakovnik, sem o BAP, sem a porrada de gente que estava com ele e quando as merdas eram feitas, dava tempo de corrigir porque o Flamengo tinha mais dinheiro que todo mundo. Hoje, além dos outros clubes darem um passo à frente, o Botafogo que não existia, como rival do Flamengo, hoje existe, o Cruzeiro vai chegar, o Bahia vai chegar, o Palmeiras sempre esteve lá, o Galo já está lá há um tempinho, do jeito dele, mas o Flamengo tem mais rivais, mais adversários. Fora isso, o Flamengo não tem as pessoas que administraram o Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo, ao lado do Landim, tem as pessoas que destruíram o Flamengo. Patrícia Morim, Cacau Cota, Peruano, Peruano não destruiu, Peruano é um boba alegre, que fica lá vivendo as coisas do Flamengo. Então é essa a galera, é essa a galera, é o Flamengo de 15 anos atrás que está com o Landim. Gente, não dá para o Landim ganhar, o Flamengo não sobrevive, não sobrevive no sentido de, sobrevive da maneira que é hoje, disputando todos os títulos, caralho, na teoria, disputando todos os títulos, não, acabou, isso aí vai acabar. Eu não tenho essa certeza não, só para ser justo, mas, eu tenho, não tenho essa certeza não. Eu tenho, certeza é foda, né, mas assim, eu tenho, eu acho que o cenário é esse, o cenário desenhado é esse aí, mas enfim, também não somos futurologistas, né, é, e aí um outro ponto sobre o debate, cara, debate, independente para o que é, se é para o, porra, representante de turma, ou se é para o presidente do Brasil, debate, te dá a impressão de que foi melhor, quem fala melhor, e assim, o Bap, ele é um cara público há 30 anos, pô, ele foi presidente da Sky, presidente do caralho há quatro, e ele está ali, no ambiente dele, ele já teve um estúdio de televisão, duzentas vezes, então assim, ele está totalmente solto, está no ambiente dele, então assim, eu acho que a galera não pode tirar o Maurício para merda não, tá, eu acho que não pode tirar, acho que o Maurício é um cara bem intencionado, é um cara que quer o bem do Flamengo, que fica as coisas certas, fala, fala, mas muito mal no traquejo ali para falar, muito mal no traquejo para falar, fica parecendo um personagem caricato, pô, todo respeito ao Maurício assim, de porta dos fundos, tá ligado, o Flamengo, agora vai, não sei o que, acreditem, MGM, puta, aí perde um pouco a credibilidade, entendeu? Eu também acho, eu também acho, mas acho muito justo o seu ponto, acho que quem é mais bem articulado, geralmente, lê a vantagem, e quando a situação está passando por um momento ruim, geralmente a oposição, tem um carro cheio ali, para descer a madeira, e vai aparecer sempre o que está com a razão, então assim, importante fazer esses pontos, mas independentemente disso, o BAP por si só, e a chapa do BAP, com todo mundo que o Simões citou aí, é muito mais bem preparada que o Dung Chi, e pelos motivos que a gente já falou do Dung Chi, de não só questão profissional, mas questão de humanidade também. É, total, cara, e assim, eu só faço esse ponto, porque eu acho que o Maurício, ele é um cara, que assim, está no Flamengo há muito tempo, que você vê, assim, por exemplo, eu sigo ele no Twitter, eu sei que é besteira isso, mas os pontos dele, ao longo dos anos, sempre foram esses, as críticas sempre foram essas, ele não está falando isso agora, ele sempre, porra, reclamou do Flamengo não ser profissional, sempre reclamou do Flamengo perder, profissionais, ali, né, invisíveis do futebol, de scout, de fisioterapeuta, ficar perdendo ao longo dos anos, então assim, eu acho que ele é um cara bem intencionado, eu acho que ele é um cara bem intencionado, só que eu acho que ele é um cara que não está pronto para ser presidente do Flamengo, até por isso, até por isso, por não ter outra queijo, o VAP, gente, assim, o VAP está pronto para ser presidente do Flamengo, isso quer dizer que ele vai ser um bom presidente? Não sei, eu não sei, mas ele tem, ele conhece o jogo, ele conhece o jogo, coisa que eu não sei se o Maurício tem essa bagagem, essa vivência, para isso, então assim, se eu fosse votar na eleição do Flamengo, eu certamente votaria no VAP, com todas essas ressalvas, e por exemplo, teve alguém que falou aí, pô, o Simões só não gosta do Landim, ou não gosta do Landim por questões políticas, é, é, só que não são questões políticas, tipo assim, ah, ele vota no candidato diferente do meu, foda-se, não é por isso, questão ideológica, e eu acho que isso vale para tudo, isso aí para mim é, é questão de valor, questão de valor, para mim o cara que, tudo que eu acho importante, o cara despreza, tudo que ele acha importante, eu desprezo, é isso aí, para mim não interessa, se ele é presidente do meu clube, se ele é, porra, sei lá, meu amigo, foda-se, não é meu amigo, não seria meu amigo, então, então assim, o clube que eu amo, para mim, não deveria ser gerido, por uma pessoa que, despreza tudo que eu amo, tudo que eu gosto, que é o Flamengo, que é o Flamengo, o Flamengo, cara, ele é, pô, vou até dar uma viajadinha, mas vocês vão entender onde eu quero chegar, é, tipo assim, eu, sou, porra, branco, né, playboy, caralho, assim, eu não sou o Brasil, saco é, eu não sou o povão do Brasil, e eu amo o povão do Brasil, eu amo o Brasil, eu amo o meu país, e a coisa que mais me conecta com o meu país, é o Flamengo, tá ligado, que eu cresci, abraçando o catador de latinha, e o empresário, juntos, no Maracanã, então assim, para mim, o Flamengo, é isso, é o Flamengo, é a essência do Flamengo, é essa, e a essência do Flamengo, para mim, vai totalmente contra tudo que o Landinho acredita, e o BAP também, e o BAP também, então assim, é por isso que eu sou tão contra, é por isso que eu sou tão contra ele, é, para mim, o Flamengo não pode ser gerido por pessoas que odeiam o povão, mano, não pode, ponto, esses dois odeiam, esses dois odeiam, então assim, não adianta vir falar, ai, porra, Simões, mas você não pode confundir as coisas, porra, você odeia o Landinho por causa de questão política, lógico, porra, lógico, cara, a gente tem que parar de achar que política é, tipo assim, ah, vamos falar de política, aí agora vamos falar de outra coisa, não existe isso, a política está em tudo, em tudo, e é por isso que eu odeio o Landinho, como, como, como presidente, né, eu odeio a figura presidente Landinho, óbvio, óbvio que eu odeio, e eu, e eu acho que o Flamengo tem que odiar mesmo, tem que odiar mesmo, mas é isso, mano, é, então assim, eu não acho que isso vai mudar, com o BAP, só pra deixar claro, eu não acho que o BAP é melhor que o Landinho nesse aspecto, não acho, agora, eu tô, já que eu tô afundado na merda, né, nadando na merda, eu quero na merda, o cara que faça o Flamengo ganhar, pelo menos, e eu acho que o BAP tem muito mais ferramenta pra isso, é isso. Não, eu acho que o Simões tá falando sobre tudo, ser político, eu acho que é muito isso, cara, não dá pro cara defender uma ideia, assim, completamente, na linha oposta do que você acredita, tá ligado, não dá pra, não dá pra, sentar num bar, é porque eu não vou usar esse exemplo, porque vão achar que tô associando os candidatos à presidência do Flamengo, tá, mas, enfim, não dá pra alguém chegar, alguém que não acredita que, pô, gente, desculpa, a realidade do Brasil é essa mesmo, o capitalismo é isso aí mesmo, tem que fazer renda, então, puta, quem é pobre, de fato, vai estar afastado do estádio e da porra toda, é isso aí mesmo, quero que o pobre se foda, e aí, tu ouve essa porra, você fala no bar com o cara e depois fala, beleza, vamos mudar de assunto, pô, vamos falar, pô, de futebol, é o que melhor, Flamengo ou Corinthians, pô, dá, tá ligado, tipo assim, até dá, tem gente que consegue, pô, eu tô numa fase da vida que eu tenho muita dificuldade, mano, sendo bem honesto, sendo bem honesto, determinadas coisas que a gente ouve, eu procuro até o afastamento, isso não é, ah, não respeitar as diferenças, porque, porra, há diferenças que obviamente merecem respeito, só que, em vários momentos, as diferenças estão a pessoa defender atos criminosos, e aí não tô falando de, de, de presidente, candidatos a presidente do Flamengo, e, porra, eu tenho um, um viés, um ideal diferente, então assim, eu tô pegando o gancho do que o Simões falou, sobre tudo ser política, e eu acho que é mais ou menos isso que ele tá querendo dizer, e é mais ou menos isso que eu penso também, entendeu, então assim, na hora que a gente tem que escolher o candidato agora falando de Flamengo, é muito isso, é, de fato, porra, o que que é melhor pro Flamengo? Talvez, tem um cara que tem o mesmo ideal que eu, sobre determinadas coisas, e, porra, mano, eu tenho discernimento pra chegar aqui, e achar que o cara é muito despreparado pra ser presidente do Flamengo, isso aí, também é importante pontuar, e aí a gente tem que ir ponto a ponto, só que, num caso específico aí, os dois que tem mais chances de ganhar, imagino eu, embora uma pesquisa tenha dado o Maurício até na frente do Chico, são dois caras que aí a gente olha, opa, ideais muito diferentes do meu, beleza, mas vai ser um deles, porra, um acredito que tá cercado de pessoas competentes, puta, o outro não, um é bem preparado, puta, o outro não, porra, eu não vi, eu não vi, não tava lá, não era uma pessoa central ali no momento, de saber qual seria a postura dele, com a maior tragédia da história desse clube, o outro falou que tinha 15 minutos pra falar com a família das vítimas, porque ele tinha outro compromisso, isso é político, esse outro, teve oportunidade ali de, de, da questão, cara, esqueci a palavra, esqueci a palavra, e tá voltando pra mim, por isso que eu tô confundido, não sei por que que é, mas enfim, é, um, um, teve, teve a chance de, cara, olha a perda dessas famílias, vamos fazer o ressarcimento aqui, que tá tudo certo, e vambora, como tava acordado, eu acho 48, segundo tempo, falava, não é bem assim, hein, acho que é muito dinheiro, hein, vamos rever isso aí, vamos negociar, negociar individualmente isso aí e tal, então assim, porra, esse cara aqui, cara, esse cara, assim, tudo que eu penso, maluco, é o contrário, todas as situações, que eu me portaria de forma completamente diferente, e ele se portou de forma completamente diferente, ele tem um pensar, aí falando de futebol especificamente, tá, esquece, porra, política e tal, muita gente não gosta muito disso, não gosta de falar sobre isso, é, mas eu acho que tá errado, futebol, o cara defende o não profissionalismo no futebol, o cara é um mentiroso compulsivo, como a gente acabou de assistir nessas últimas duas horas, é assim, é mentiroso, é tão mentiroso compulsivo, que ele chama o cara de mentiroso, e no mesmo da mesma, no meio da mesma retórica, ele admite o que o outro candidato chamou dele, que ele tinha chamado de mentiroso, então assim, é um devaninho, cara, é uma parada que me deixa muito chocado, muito impactado, então é mais ou menos isso, assim, aqui a gente, de novo, acho que se a gente trabalhasse para um veículo, e fosse participar de um debate, a gente tinha que manter a imparcialidade ali, mas aqui, a gente é um canal de Flamengo, que as pessoas estão aqui, porque gostam, ou não, mas estão aqui para ouvir nossa opinião, então muita gente, quando acontece alguma coisa de Flamengo, muita gente procura, a gente nas redes sociais, fala, porra, qual é a tua opinião sobre isso, fala sobre isso, faz um vídeo sobre isso, live sobre isso, então a gente está aqui para dar opinião, e assim, minha opinião é essa, do Xi, do Xi não, o Landin, com o fantoche do Xi, seria péssimo para o Flamengo, é cara, é, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é isso aí, O que é isso?